Oi, gente, tudo bem com vocês? Vim hoje aqui pra gravar um vídeo de saia, um vídeo novo, um modelinho aí de saia, muito lindo, simples, simples, pras bonequinhas pintadas nos panos de prato. Me desculpem o barulho, mas é que a sacada aqui tá aberta por conta do calor, tá? Tá muito quente aqui em São Paulo. E eu quero, antes de começar este vídeo mostrando aqui, né, ensinando pra vocês esta saia nova, eu quero me solidarizar aí com o pessoal, o povo aí do estado do Rio Grande do Sul, né? Com tudo isso que está acontecendo, né, essas enchentes, pessoas que perderam suas vidas, né, aí familiares, né, que perderam entes queridos, perderam seus bens, casas, carros, enfim. Toda esta tragédia que aconteceu, infelizmente, com o nosso povo gaúcho, eu quero deixar aqui as minhas condolências e dizer que eu estou rezando muito por todos vocês. É um estado tão lindo, né, gente, o Rio Grande do Sul, é um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer, quem sabe um dia irei, sim, com toda certeza. E nós devemos estar aí ajudando no que for possível, né, fazendo doações ou mesmo principalmente em orações, tá bom? Então, eu deixo aqui registrado a minha dor, sábado agora passado, hoje é dia 6 de maio de 2024, sábado eu chorei muito, né, estava assistindo as notícias ali pela internet, no YouTube, vendo vídeos e eu chorei muito, gente, porque lugares assim, belíssimos, né, Bento Gonçalves, Porto Alegre, lugares tão bonitos e outras cidades, né, que infelizmente estão passando por tantos problemas, essa devastação, uma verdadeira guerra, né, gente, parece que aconteceu ali uma guerra, porque agora as águas baixam e aí vem toda aquela sujeira, aquele lamaçal, as pessoas vão ver tudo que perderam e vão ter que reconstruir a sua vida e isto não é fácil, gente, não é fácil. Principalmente as pessoas que perderam seus entes queridos, isto é muito dolorido, né, porque quando é coisas materiais é muito triste, muito triste mesmo, mas a pessoa consegue se reerguer, mas quando perde seus entes queridos, isto é a pior coisa, né, então vamos rezar, vamos pedir a Deus para que esse povo do Rio Grande do Sul consigam reverter tudo isso e voltar a fazer do Rio Grande do Sul aquele estado lindo e maravilhoso que é que eles possam se reerguer novamente, né, se reconstruir novamente, tá bom, minha gente? Então, eu deixo aqui registrado o meu carinho e as minhas orações para todo o povo gaúcho aí, tá bom? Eu vou virar a câmera para mostrar agora para vocês a sainha que eu vou estar ensinando para vocês. Pronto, gente, essa daqui é a sainha nova que eu vou estar ensinando para vocês. Aqui é uma basezinha que eu sempre ensino aqui no canal, muito simples de fazer. Eu vou dar uma leve explicação que eu já ensinei em outras saias, né, então dá para vocês fazerem tranquilamente aí com restinhos de linha. Fica uma saia assim, ó, belíssima. Este pano é um dos 22 panos de encomenda da minha cliente, tá? Essa boneca é uma boneca da minha apostila Meninas Moreninha, tá? E eu vou deixar o meu telefone e meu WhatsApp, não é para me ligar, tá, gente? É para vocês me chamarem no WhatsApp caso vocês queiram comprar minhas apostilas, tá? E encomendas não estou pegando mais, tá bom? Eu já fechei desde o mês passado, desde o final do mês de abril, né? Nós já estamos em maio. Desde o final do mês de abril eu já fechei para novas encomendas. O pano também é amassadinho, gente, que eu preciso passar todos eles para filmar aqui para vocês os 22 panos de prato que, graças a Deus, eu terminei para a minha cliente. Aí vem o barradinho super simples, ó, super simples, que eu posso estar também ensinando aqui no canal, tá? Essa bonequinha é uma bonequinha da minha apostila, tá amassadinho o pano, porque eu não passei eles ainda. E essa daqui também é boneca da minha apostila de meninas moreninha. Olha essa saia azul, gente, azul celeste aí, azul céu com branco. E, gente, é com linha que eu comprei lá com o pessoal das linhas Oro Fino. Vou deixar também, é linha da Rainha, tá? Linha da Rainha que eu comprei lá com o pessoal das linhas Oro Fino. E eu vou deixar o telefone deles aqui na descrição deste vídeo, tá bom? Vou deixar aqui para vocês. O barradinho desse aí daqui é um pouquinho diferente do outro, tá? Um pouco diferente do outro, só a parte de baixo aqui, ó. E aqui eu fiz normal, né, com o barradinho aqui, os lequezinhos diferentes deste daqui, tá? Bem simples de fazer também. A saia é bem simples. Então, eu vou vir aqui, gente, com alguns vídeos. Enquanto eu não envio esses panos para a minha cliente, tá? Eu vou estar, logo, logo eu vou estar enviando e eu vou estar ensinando essas saias aqui enquanto a memória está fresca, né, gente? Porque eu não vou lembrar de todos os pontos. Se eu enviar para ela logo e eu não gravar, o que que vai acontecer? Eu vou acabar esquecendo dos pontos, né? Então, eu vou estar ensinando os que eu já estou fazendo. Eu também tenho uma encomenda de 40 panos de prato com barradinhos de crochê. Então, eu já vou aproveitar e fazer, né, os barradinhos de crochê que formam o conjuntinho com a saia, fazendo nos panos de prato da minha outra cliente, tá? Não vai, as saias que eu vou ensinar aqui, não vai ter o barrado de crochê no pano. Por quê? Porque eu já vou fazer com a linha da Anne nos panos de prato da outra cliente. Ela quer com linha de algodão, né? Mas é o mesmo barradinho que dá pra vocês fazerem com a linha de polipropileno, que é essa mais conhecida como linha de seda. Então, gente, olha que coisinha mais fofinha, simplesinha, que nós vamos fazer hoje. Eu vou pegar o meu material e eu já volto. Gente, pra mim fazer essa saia, eu escolhi essas duas cores aqui, ó. Esse verde Jade, tá? Que é linha Rainha, que é com o pessoal lá das linhas Orofino que eu comprei. E eu usei, deixa eu ver se é o mesmo pacotinho, sim, o caramelo também das linhas Rainha, tá? Eu acho que essas duas cores vão ficar muito lindas. Super, super combina, né? Então, eu vou fazer essas duas cores. Vou usar uma tesoura. Vou usar essa agulha aqui, ó, dois e meio. Uma agulha de crochê dois e meio. E um isqueiro pra queimar, porque essa linha precisa queimar. Aqui, gente, eu já comecei a base, tá? Eu já fiz essa parte aqui, ó, da saia, tá? Então, nós vamos contar aqui, ó, treze, eu coloquei treze, tá bom? Treze pontos altos, treze correntinhas e duas carreirinhas de treze pontos altos. E aí, eu venho aqui, ó, no primeiro ponto alto, eu coloco dois pontos altos, pulo um ponto alto com uma correntinha e vou fazendo dois pontos altos, pulo um ponto alto com separação de uma correntinha, dois pontos altos. Na próxima carreirinha, eu vou colocar dois pontos altos aqui, ó, que vai ter que virar pra cá, né? Na próxima vira. Coloco na outra carreira, no primeiro ponto alto, eu coloco dois pontos altos, que são sempre o aumento e os demais um ponto alto, tá? Ó, sempre na primeira carreirinha, ó, eu coloco dois pontos altos, tá? No primeiro ponto alto, sempre dois pontos altos. Por quê? Porque eu vou fazer aumento sempre no primeiro ponto alto. Virou, coloca dois pontos altos e nos demais um ponto alto, uma correntinha de separação, tá? E eu subi aqui, ó, foram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras fazendo aumento. E na nona carreira, eu não fiz aumento, eu coloquei um ponto alto pra cada ponto alto, sem nenhuma correntinha de separação. E aqui dentro do quadradinho, eu coloquei apenas um ponto alto, tá? Um ponto alto dentro do quadradinho. Feito isso, bem simples, muito simples mesmo, tá bom? Feito isso, agora nós vamos começar a confeccionar. Olha, eu vou pegar do meu lado do avesso pra mim começar, tá bom? Com a linha que eu vou estar usando. Você pode fazer a saia com a linha da cor que você quiser, ou de uma cor só, ou fazer com duas cores, como eu vou estar usando aqui, ou com mais cores, tá bom? Lado do avesso, esses pontos eu terminei do lado do direito, e eu venho aqui, ó, lado do avesso, você vê que ele é saltado, ó. Ele é bem saltado, tá vendo o ponto, ó? Lado do direito, ele fica para dentro, ó, fica retinho pra dentro. E lado do avesso, você vê que ele fica saltadinho, tá? Então, nós vamos pegar aqui no lado do avesso. E eu vou aqui colocar a minha agulha no primeiro ponto alto, ó. Essa agulha, essa agulha não, essa linha eu tenho que prendê-la. Assim, normal mesmo, porque depois eu vou queimar. Não tem outro jeito de trabalhar com essa linha, a não ser queimar. Nunca usem o fogão ou vela pra queimar, que vocês podem ocasionar um acidente grave e feio. Usei sempre um isqueiro. Somente o isqueiro pra queimar, gente. Não faça essa besteira. Ai, vou lá no fogão queimar, não. Ai, deixa eu pegar a vela aqui. Não! Não, eu já falo assim mesmo, porque tem muita gente teimosa. Ai, eu conheci uma mulher que ela quase ocasionou um acidente, quase pegou fogo na casa, porque ela foi queimar essa linha lá no fogão, gente. Isso é um perigo, ela quase pegou fogo no pano inteiro, por pouco não dói. Perigo pra queimar a casa dela, né? Isso é um perigo, gente. Não pode, não pode, tá? Usem o isqueiro, porque é uma responsabilidade muito grande aqui minha alertar vocês que esta linha precisa ser queimada, mas de uma forma que vocês se protejam, que é com o isqueiro, tá? Com o isqueiro, tá bom? E isqueiro. Não façam nada de queimar com vela nem no fogão. Vou subir aqui três correntinhas, vou laçar, ó. E vou vir aqui contando um, dois, três, e no quarto ponto alto eu vou fazer um ponto alto. Aqui não precisa contar ponto, vocês vão apenas, é, fazer adaptação, tá? Ó, duas correntinhas. Vocês vão fazer adaptação, não precisa ficar contando ponto, não. Isso que é gostoso, né? Poder fazer uma saia que não precisa ficar contando ponto. Quando chegar aqui, vocês vão fazer adaptação. Ó, vão colocar duas correntinhas, vão laçar. Um, dois, três, e no quarto ponto alto aqui, ó, vocês vêm fazendo mais um leque. Com dois pontos altos, duas correntinhas, e mais dois pontos altos. Sabe por que eu falo assim, gente? Eu dou bronca mesmo, por conta que eu, é, depois as pessoas falam, Ai, a Cristina não avisou. Não avisou, é, pessoa que não teve a responsabilidade de fazer direito, de usar o isqueiro, tá? Então, tem que tomar muito cuidado assim. Ó, duas correntinhas, laço, um, dois, três, e quatro. Principalmente, se tiver criança fazendo crochê, né? Porque tem crianças que fazem crochê. Aí, vai mexer com esta linha aqui, a mãe precisa deixar bem claro que não é pra criança fazer, é, queimar a linha. Não é pra criança ir lá queimar a linha, tá? Deixar que a mãe faça, né? Ó, uma, duas correntinhas, laço, e um, dois, três, e quatro. Eu faço mais um leque. Então, eu vou fazer isto até lá no finalzinho, tá, gente? A gente vai adaptar. Porque do mesmo jeito que eu comecei, eu tenho que terminar. Eu tenho que terminar lá no finalzinho, com um ponto alto aqui no final. Desse jeitinho aqui, ter um espacinho aqui também. Não importa se vai ser com... Aqui eu deixei três, e no quarto ponto alto eu fiz o leque. Não importa se ali eu vou deixar dois ou três, mas eu tenho que deixar um espacinho. Então, eu vou fazer os meus aqui, e eu já volto, tá bom? É, pra mostrar pra vocês se eu precisei fazer a adaptação ali no finalzinho ou não. Olha, gente, ficou assim, né? E aí, ó, eu venho aqui e vou contar, ó. Um, dois, três, e quatro. Meu Deus, certinho aí, ó. Vou fazer aqui o meu leque. Dois pontos altos, duas correntinhas. E mais dois pontinhos altos. E aí, eu venho aqui, laço. E no último ponto alto, eu venho fazendo um ponto alto, ó. E ficou assim. Tá lindo essas duas cores juntas, né? Imagina a boneca pintada com essas cores. Nossa, que lindo, gente! Que lindo! Essa saia já fica de pronta entrega. Então, né? Pra quando alguma cliente pedir, com essa cor, já tem guardadinho. Olha que lindo! Agora, nós vamos subir aqui uma, duas, três correntinhas. Vamos virar nosso trabalho. Eu vou laçar aqui e venho pra dentro do leque. E aqui dentro deste leque, gente, eu vou fazer seis pontos altos. Então, eu vou fazer seis pontos altos. Fiz dois, três, quatro, cinco, e seis. Eu vou dar uma puxadinha aqui. Eu venho aqui nesse primeiro ponto alto, coloco a minha agulha. E eu pego esta laçada. E eu vou puxar assim lá pra trás, fazendo aqui, ó. Um pontinho pipoca, tá? Agora, aqui, gente, ó. Vou fazer, ó. Uma, duas, três, quatro. Eu vou colocar cinco correntinhas. Deixa eu ver se é muita. É muita correntinha. Então, eu vou colocar quatro correntinhas. Vocês vão ver o ponto de vocês aí. Quantas correntinhas vai ser necessário, tá? Porque aqui, ó, pode ser que vocês precisem colocar mais ou menos correntinhas pra que dê certo, tá? Depende do ponto de cada uma. Ó. Eu venho aqui dentro e vou fazer mais seis pontos altos. Três. Quatro. Cinco. E seis. Venho no primeiro ponto alto aqui e já venho com a laçada e eu puxo ela, ó. Tá vendo? Pra mim deu certo quatro correntinhas. Se você precisar, coloca mais correntinhas aqui, senão ou ele vai ficar envergado ou largo demais, tá bom? Um, uma, duas, três, quatro correntinhas e eu laço e venho pra dentro aqui do leque e faço mais seis pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Puxo aqui, ó. Primeiro ponto alto e eu puxo a laçada. E aí, gente, eu vou fazendo este trabalho até o último lequinho, tá bom? Se você ver que você tá chegando aqui no meio do trabalho e você viu que vai ficando repuxado, aí você coloca mais, desmancha e coloca mais correntinhas, tá bom? Porque pode acontecer. Ai, Jesus, como é triste esses barulhos, né? Não é fácil, não. Não é fácil, gente. Ai, meu Deus. Não é fácil. Tá falando, tá a moto ali passando. Não é fácil. Mas, como que vai? Ó, deixa eu fazer de novo aqui, ó. Quatro. Cinco. E seis. Desmanchou, né? Ó. Então, conforme eu for fazendo, se eu ver que vai ficando repuxado, tá? Meus pontinhos, vai ficando tudo meio estranho, eu desmancho e coloco mais correntinhas aqui. Vocês é que vão adaptar, tá bom? Então, eu continuo aqui fazendo o meu três e quatro. Lace e já venho pra cá fazendo meus seis pontos altos, tá bom? Eu vou fazer o meu até lá e já volto. Olha, gente, eu terminei aqui, só que eu tive que desmanchar, tá? E coloquei, ao invés de quatro, eu coloquei cinco aqui correntinhas. Por quê? As linhas, gente, elas têm um tex, né? Um tex que é a mesma coisa. Só que tem, sim, sempre uma diferençazinha, tá? De uma linha pra outra tem uma diferençazinha. Olha, gente, eu terminei, ficou assim. Eu desmanchei e eu coloquei cinco correntinhas. Eu senti que eu tinha que colocar cinco correntinhas, porque nesta daqui, no amarelo, eu coloquei quatro. Aqui. E no azul também. Nesta daqui, eu achei a necessidade de colocar cinco, tá bom? Agora, eu vou virar, eu cortei a linha, chegando aqui, fiz o ponto pipoca, fiz duas correntinhas, fiz um ponto alto aqui em cima do ponto último, ponto alto. Vou pegar agora o meu verde, que linda cor, né, gente? Linda essas duas cores juntas, maravilhoso. Nossa, mas ficou lindo mesmo. Está ficando, né? Venho aqui, ó, do lado meu do direito. Aqui, eu não tenho três correntinhas, então, eu vou pôr uma e na segunda correntinha, eu coloco a minha agulha. Lembrando que tem que queimar as talinhas, senão ela desmancha. Então, eu vou prendê-la aqui. Depois, eu vou queimar, vou subir três correntinhas, vou laçar e aqui dentro, entre o ponto alto e o ponto pipoca, eu vou fazer um ponto alto. Vou laçar e aqui dentro, aqui, ó, aqui em cima do ponto pipoca, eu vou vir fazendo um ponto alto. E aqui dentro, entre um ponto e o outro, nessa argolinha, eu faço seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Laço aqui em cima, ó, do pontinho pipoca, eu faço um ponto alto. Venho aqui, ó, pra dentro da argola e faço um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Vai ficando assim. Laço, venho aqui em cima, ó, e faço um ponto alto. Laço e venho aqui pra dentro e continuo, fazendo mais seis pontos altos. Então, gente, eu vou fazer isso até lá no finalzinho e eu já volto. Ó, como está ficando, tá? Aí, aqui, gente, ó, eu fiz, né, o ponto alto em cima aqui da tulipinha, o ponto pipoca, fiz mais um ponto alto aqui dentro e mais um ponto alto aqui em cima deste ponto alto. Agora, nós vamos novamente fazer este trabalho aqui, tá? Novamente, nós iremos fazer este trabalho aqui. Nós podemos até começar... fazendo aqui, ó, pelo direito mesmo. Ó, vamos pegar aqui, ó, o primeiro ponto alto. Vou prender a minha linha aqui, ó, vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou laçar e eu vou contar, ó, um, aqui, ó. Eu conto um ponto alto aqui, um, dois, três. No quarto ponto alto, eu vou fazer um leque. Com duas correntinhas, dois pontos altos, aliás, duas correntinhas e dois pontos altos. Vou fazer aqui, ó, duas correntinhas, laço e venho aqui, ó, um, dois, três e no quarto ponto alto eu vou fazer mais um leque. Eu vou repetir o que eu fiz nessa carreira aqui. Uma e duas correntinhas, laço e venho, ó, uma, duas, três, quatro. Eu posso até vir no quinto ponto se eu quiser, tá bom? Mas eu venho aqui, ó, no quarto ponto. Aí, vai depender do seu ponto, se você quer, é, no quarto ou no quinto ponto alto, tá? Vocês vão, é, sentindo o ponto de vocês aí. Porque, de repente, vocês vão fazendo, vai envergando, aquilo que eu falei, né? Fiz um leque, faço duas correntinhas, laço, uma, duas, três e no quarto ponto alto eu faço a mesma coisa, tá bom? Então, gente, eu vou fazer o meu até lá no finalzinho e eu já volto. Ó, terminei aqui, gente, ó, fiz o ponto alto em cima aqui do ponto pipoca ou tulipinha, fiz mais um pontinho alto aqui no meinho, ó, e mais um ponto alto em cima de ponto alto. Agora, eu venho novamente com a minha linha caramelo aqui. Eu vou colocar aqui a minha agulha. Ó, tem uma correntinha, na segunda correntinha eu coloco a minha agulha. E eu venho com a linha aqui, vou fazer três correntinhas, laço e vou contar aqui, ó, um, dois, três, quatro e no quinto ponto alto. Esse daqui eu vou puxar um pouquinho mais pra frente pra colocar o meu leque, tá? Pra ele não ficar tudo sanfonado, senão ele vai virando uma, um babado, vai embabadar tudo, ó. Vou colocar duas correntinhas, vai vir um, dois, três, quatro, no quinto ponto alto. Você vai fazer o leque. Se você achar que precisa colocar no sexto ponto alto, você coloca, porque dependendo do seu ponto, ele vai embabadando, ele vai ficando assim, ó, franzido, tá? Uma, duas correntinhas, laço, ó, um, dois, três, quatro e no quinto. É bom sempre colocar mais esticadinho. Duas correntinhas, laço, um, dois, três, quatro e no quinto ponto alto eu repito a mesma coisa. Então, eu vou fazendo isso até o finalzinho e já volto. Ó, gente, eu terminei aqui os lequinhos, tá? E aí, eu venho aqui, laço o fio e eu vou vir aqui embaixo, ó, nesse último ponto, ó. Um, dois, três e quatro, tá vendo? Não deu cinco, mas não tem problema. Eu vou adaptar aqui, ó, eu vou colocar uma laçadinha aqui, ó. Ó, agora eu vou subir uma, duas, três correntinhas, vou virar o meu trabalho e eu vou vir aqui pra dentro do leque e eu vou fazer seis pontos altos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Vocês veem que tá o contrário aqui, eu vou ter que parar por conta desse barulho, já volto. Ó, gente, ali embaixo é uma vila, né? É um bairro, então, é... vai ter barulho. Vai ter barulho, mesmo morando no décimo sexto andar, dá pra escutar. Então, baixou um pouco ali o som, dá pra mim continuar aqui a gravação. O ponto pipoca, ele tá aqui pra frente, né, ó, eu tô ao contrário. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou esticar aqui, ó, e eu vou pegar a minha agulha ao contrário aqui, ó. Ao invés de eu colocar a agulha de assim, eu coloco ela de trás pra frente, ó. Aí, eu puxo a minha laçadinha aqui, ó, e o pontinho pipoca, ele vai ficar aqui, ó. Ó, tá vendo? Aí, eu venho aqui, eu faço uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. Aqui é a mesma história, se vocês veem que precisa de mais uma, vocês coloquem mais uma, tá? Ó, e aí, eu vou fazer aqui, ó, seis, novamente, pontos altos aqui dentro. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Ó, puxei aqui, eu venho com a agulha de trás pra frente, ó, quando eu tô fazendo do lado do avesso, tá? Pra não cortar a linha, ó. Aí, pego a laçada e eu puxo. Faço as correntinhas, uma, duas, três, quatro e cinco e continuo aqui fazendo, olha. Dá a mesma coisa, tá? Mesma coisa, só puxar de trás pra frente. Se você vê que precisa desmanchar e colocar mais correntinhas aqui, pois faça isso, tá bom? Eu vou fazer os meus aqui e eu já volto. Ó, gente, deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês, tá? Que eu não mostrei. Essa saia aqui, eu fiz ela mais longuinha, porque eu desenhei a boneca um pouquinho mais pra cima do pano. Porque eu já tinha essa saia pronta, então, eu medi a boneca com esta saia, tá? Já neste pano aqui, eu pintei a boneca um pouco mais pra baixo, então, eu fiz a saia, eu adaptei a saia de acordo com o tamanho da boneca no pano de prato, tá? Essa saia eu já tinha pronta, porque eu bolei essa saia aqui, tá bom? E aí, eu queria fazer pra gravar aqui no canal, então, eu já tinha ela pronta e fiz pra minha cliente. E esta saia aqui, eu tive que adaptar, porque eu pintei o pano de prato com a bonequinha um pouquinho mais pra cima. Então, aqui vocês vão ver que tem quatro carreiras de leque em azul aqui, depois desse ponto pipoca, que eu já vou mostrar que eu terminei ali, né, o que nós estamos fazendo. E aqui tem duas carreirinhas só. Então, vai depender do tamanho que você queira a sua saia. Então, como eu falei, essa saia já estava pronta e eu pintei a bonequinha medindo com essa saia. Aqui, eu primeiro pintei a boneca e depois eu fiz a saia, tá bom? Então, não tem problema, aqui você faz o tamanho que você quer. Se você já tem a boneca pintada no pano, então, você faz a adaptação aqui do tamanho que você quer. E aqui, é a mesma coisa, você faz maior assim, fica muito bonito, ou você faz menorzinho assim. Eu vou fazer essa saia que eu estou fazendo desse tamanho aqui maior, tá bom? Então, deixa eu arrumar bonitinho aqui. E vamos lá, ó, terminei aqui a carreirinha, ó, como que está ficando fofurinha. Depois, vocês vão passando a mão assim, ó, pra ajeitar, tá bom? Porque conforme a gente vai manuseando, ele vai ficando todo encroadinho, né? Agora aqui, gente, nós vamos fazer, ó, essa parte aqui dos lequinhos, tá? Então, deixa eu olhar a minha colinha aqui, que eu vou fazer igual essa daqui, é igual a outra. Mas, ó, nós vamos fazer essa daqui, que é com quatro carreirinhas de lequinho, tá bom? Então, vamos lá. Eu dou uma olhadinha sempre aqui na colinha, gente, porque pra eu fazer errado pra vocês, que eu fiz duas saias, né? Mas, como eu tô fazendo muito crochê ultimamente, às vezes a gente confunde um pouco com tudo, é muita coisa na cabeça, né? Então, eu vou aqui, ó, colocar minha agulha. Já vou prender aqui, ó. E vou subir aqui, uma, duas, três correntinhas. Eu vou laçar e eu vou vir aqui, ó, pra dentro. Ou você pode pegar aqui dentro, ou você pode pegar aqui em cima do pontinho, ó. E fazer um leque com três pontos altos. Um. Dois. Três pontinhos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Se você precisar, você coloca correntinhas, se não, você já vem aqui novamente, ó, sem fazer correntinhas, sem nada, pro próximo argolinha e você já vai fazer o lequinho aqui, ó. Um. Dois. Três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos. Laço. E venho aqui, ó, nas correntinhas da argolinha e faço o meu leque, tá? Então, eu vou seguir fazendo isso até o finalzinho aqui, tá bom, gente? Vocês não entenderam, volta o vídeo, tá bom? Não tem erro, é bem facinho de fazer. Ó, gente, terminei aqui a minha carreira de leques, tá? Fiz aqui o último leque, aqui na argolinha, e vim aqui nesse último ponto alto e fiz um ponto alto. E agora, eu vou subir três correntinhas, viro o meu trabalho, venho para dentro do leque, ó, e vou fazer mais um leque. Três pontos altos, três pontos altos, duas correntinhas, e mais três pontos altos. E mais três pontos altos. correntinhas, ou você faz aqui pelo menos uma ou duas correntinhas aqui. Ó, vamos ver se o meu vai ficar, não vai ficar, é, aquela coisa sanfonando, né? Então, coloquei duas correntinhas aqui e vou fazer o leque. gente, é necessário que vocês prestem atenção quando eu falo para colocar menos correntinha ou mais correntinhas. Porque cada pessoa tem um ponto diferente da outra, né? E vai depender da linha também que você está usando. A gente sente diferença? Sim, elas podem ter o mesmo tex, tá? Essa daqui, ela tem o tex, deixa eu ver aqui, ó, aqui não está, aqui, ó, fala, vamos ver aqui o tex dessa linha. O tex é 360, tá? De todas elas, dessa linha rainha, serão 360. Só que, muitas vezes, dá diferença em um trabalho para o outro. Eu não entendo por quê, mas a gente sente que, às vezes, tem sainhas que vai fazer, necessita de mais pontos e outras não. Aqui, ó, acho que foi nessa daqui que eu coloquei uma, coloquei duas correntinhas nessa. E nessa daqui, se não me engano, foi uma correntinha, uma correntinha só que eu coloquei aqui. Então, tem sim uma diferença, tá? Ó, aqui eu vou colocar duas correntinhas e venho fazendo mais um leque. Eu achei a necessidade de colocar duas correntinhas, tá? duas correntinhas e mais três pontos altos. É o leque normal, tá? Duas correntinhas, laço e venho aqui, ó, e faço o leque. Então, serão duas correntinhas aqui de separação, pra mim, né? Aí, você vê aí se precisa colocar mais correntinhas ou menos correntinhas, tá? E você vai fazendo os seus lequinhos. Gente, eu vou subir aqui, ó, quatro carreiras fazendo o mesmo trabalho, tá? Ó, eu vou subir aqui, ó, na minha saia, quatro carreiras fazendo a mesma coisa, tá bom? Se preciso for, eu coloco mais correntinhas aqui, se não, eu não coloco. E depois, a gente vem para a última carreira, tá? É só isso, tá bom, gente? Então, se vocês não entenderam, volto o vídeo, é muito simples. Então, quem sabe fazer os pontos lequinho, você vai conseguir fazer rapidinho. Quem não sabe, ainda vai seguindo direitinho do jeito que eu estou falando. aumenta duas correntinhas ou a uma só ou nenhuma, tá bom? Vai depender muito do seu pontinho aí, tá, gente? Porque se não, fica um vídeo muito longo e eu não consigo terminar hoje de gravar a saia e mandar para vocês, porque eu já estou há muitos dias sem gravar vídeos por conta dessa encomenda que eu estava fazendo, que eu terminei, tá bom? Então, eu vou aqui fazendo as minhas quatro carreiras de lequinho, tá? E eu já volto. Olha, gente, eu fiz três carreirinhas, tá? Não vou fazer quatro porque eu vi que ficou um leque muito grande, né? A saia, ela vai ficando, peraí, deixa eu tentar, pronto. Ela vai ficando muito larga para o pano de prato, tá bom? Porque o pano de prato, como eu falei para vocês, eu uso hoje, eu limpo e brilho, ele não é tão largo quanto era o apucarana, né? Então, eu não posso fazer uma saia tão larga e às vezes eu me empolgo e vou embora, né? E essa daqui, ó, deu certinho na largura, essa daqui é um pouquinho menor, pouca coisa menor, agora essa daqui ficou também do tamanho dessa daqui, um pouco menor porque eu diminuí aqui, mas, é, tá num tamanho ótimo, tá bom? Se você quiser continuar fazendo, fique à vontade, fazer o tamanho aí que você quiser, tá? E eu parei no terceiro porque eu vi que ia ficar muito grande. Bom, nós vamos para a última carreira, isso que tem a última carreirinha aqui, né? E aí, não ia ficar, ia ficar muito grande. Ó, vou pegar aqui, colocar a minha agulha no último ponto alto, no primeiro ponto alto, aliás, aqui, e eu vou prender o que de linha, tá? Venho para o lado do direito. Vou fazer três correntinhas e venho aqui pra dentro do leque e vou fazer aqui, ó, cinco pontos altos. Dois, três, quatro, e cinco. Dou uma puxadinha, pego aqui, ó, o primeiro ponto alto e faço meu pontinho pipoca aqui, ó. Agora, eu vou fazer três picô. Três correntinhas, desço aqui, ó, a primeira correntinha, laço, faço um ponto baixo, fiz um picô. Uma, duas, três correntinhas, venho aqui no pezinho dela, faço um ponto baixo. Mais um picô, um, dois, três, venho aqui, ó, no pezinho da correntinha, fiz mais um picô, três picôs, laço, venho aqui pra dentro do leque, eu vou fazer mais cinco pontos altos. Dois, três, três, quatro, e cinco. Puxo aqui, venho aqui no primeiro ponto alto, e fiz aqui, ó, meus dois pontinhos pipoca. Agora, eu vou fazer duas correntinhas, e eu vou descer aqui, ó, e vou fazer um ponto baixo. Lembrando que se você precisar de mais correntinhas aqui, você pode colocar uma, duas correntinhas, e eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui, tá bom? E depois aqui, você faz duas correntinhas, um ponto baixo, duas correntinhas, e repete esse mesmo trabalho aqui, tá bom? Eu vou fazer o meu até o final, e já volto. Prontinho, gente, olha, terminei a saia. Eu simplesmente amei nessa tonalidade, eu nunca tinha feito. Esse lacinho, gente, eu já ensinei aqui no canal, tá bom? Tá aí nos vídeos aí, outros vídeos e sainhas, tudo, é dez correntinhas, aí você vem trabalhando quatro ou cinco carreirinhas de ponto baixo. Aí você pega a linha de outra cor e faz aqui enroladinho, queima aqui as pontinhas, ó, bem simples mesmo de fazer esse lacinho, tá? Esse aqui é um pano de prato que tá com a barrinha de crochê em branco, eu só coloquei aqui pra vocês verem como que ela ficou. Se eu fizesse uma carreirinha a mais, não ia caber. Aqui no pano, ele tem quarenta e oito de largura, né? Então, gente, ficou assim a saia, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, deixa o seu joinha aí, se você não é inscrito, se inscreva aí no canal, tá bom? E compartilha pra chegar pra outras pessoas, nos grupos de vocês aí, tá? Compartilha com quem gosta de fazer crochê, pintar as bonequinhas, enfim, é isso, tá bom? Tá bom, gente? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo e o próximo vídeo eu estarei vindo ensinando este barradinho aqui, ó, pra nós fazermos o conjuntinho da saia, tá bom? Um beijo, gente, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!